O meia Jean Lucas é Santos e Flamengo e uma possível contratação do Palmeiras para o lugar de Danilo caso o volante seja negociado o jogador tem proposta do Mônaco da França apesar do Mônaco não barrar a saída de Jean Lucas, o meia, inicialmente, estaria priorizando seguir na Europa, sendo assim, o projeto do Palmeiras precisaria convencer o atleta se inscreva no canal e deixem o like para mais notícias e informações. Obrigado. 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 Obrigado.